Esse é o DJ Rodão do PC, o craque da putaria É a tropa, bom dia, bom dia, o Jonathan Silva te chamou pra piscina Ele é famoso no serrão, é conhecido no coqueiro Famoso no serrão, é conhecido no coqueiro Prazer de DJ Gordão, chefe do puteiro Prazer de DJ Gordão, o chefe do puteiro Conhecido no serrão e famoso no coqueiro Conhecido na serra e famoso no coqueiro Prazer de DJ Gordão, chefe do puteiro O Jonathan Silva te dá surra de pirão Ontem eu dormi contigo, hoje acordei com sua colega Como que faz isso? Eu aprendi com o pai delas Tô de corte na régua, Juliette na cara Ela gosta disso mesmo, do moleque tralha Ela vem com a pepeca, vem na minha direção Que é o Gordão do PC, que tá na condição Tá de gloque na mão, tá de gloque na mão Tá de gloque na mão, lá no baile do serrão Tá de gloque na mão, tá de gloque na mão Tá de gloque na mão, lá no baile do serrão Olha quem tá passando, olha quem tá passando O Jonathan Silva na tua escola é gassarrano Ano passado cê ouviu falar dele, né? Mas esse ano cê vai enjoar, cê vai enjoar de ouvir falar esse nome Gordão do PC O comedor de hambúrguer 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 Quando o PH chega lá no YouTube, fudeu